O acidente na manhã desta quinta-feira ocasionou a morte de um homem aqui na BR-471, município de Rio Pardo, distrito de Rincão Del Rey Nesse ponto que certamente as pessoas vão conhecer, próximo ao Fornos Drinks Bar Aqui também há entrado o acesso para a localidade de Cambai Tudo parte do distrito de Rincão Del Rey, aqui no município de Rio Pardo, BR-471, quilômetro 166.3 A morte, a vítima fatal desse acidente foi Jair Aides, 34 anos, caroneiro desse Astra, complexo no município de Rio Pardo Ele e outros três que estavam no veículo nesse Astra, se deslocavam de Rio Pardo para Santa Cruz do Sul Estavam a trabalho por uma transportadora, estavam indo então para Santa Cruz do Sul, se deslocando E tiveram a frente cortada por um outro veículo, aquele K, com placa de lajeado que está parado logo ali à frente Esse outro veículo Estaria vindo então na direção contrária, no sentido Santa Cruz do Sul-Rio Pardo e teria invadido, conforme o pessoal da Polícia Rodoviária Federal que está aqui no local Teria invadido a pista contrária E cortado à frente do Astra Vocês podem ver que os carros estão virados justamente no sentido contrário do que estariam se deslocando O K que viria de Santa Cruz para Rio Pardo, Santa Cruz naquela direção, Rio Pardo naquela direção O K ficou virado justamente para o sentido de Santa Cruz do Sul E o Astra que se deslocava de Rio Pardo para Santa Cruz do Sul também virou de lado E está direcionado para o lado de Rio Pardo Vejam a destruição nos veículos, nesse K haviam a princípio três homens Eles estão recebendo atendimento no Hospital Regional do Vale do Rio Pardo Assim como os outros três ocupantes do Astra Recebem então atendimento em Rio Pardo Uma das vítimas a princípio tem ferimentos mais graves Teria sofrido um ferimento, uma das vítimas ocupantes do K Tem um ferimento mais grave na cabeça A princípio todos os homens também E percebam então a gravidade desse acidente O corpo no motorista ficou desde o momento do acidente Que ocorreu pouco antes das seis e meia da manhã Até por volta de nove horas da manhã ficou dentro do carro O Polícia Rodoviária Federal aguardava a chegada da funerária Que agora fez o recolhimento do corpo Agora por volta das nove e vinte Para que seja feito todo o procedimento depois da liberação Nós não temos nesse momento que estamos gravando vídeo Informações sobre o estado de saúde das outras vítimas desse acidente Mas testemunhas aqui do local falaram que